Você pode não gostar dele ou você pode não gostar desses ícones de poder do mundo, mas são ícones de poder. Então, é importante a gente observar o que eles fazem. Então, além disso que é o hidden, o que está escondido ali nas entrelinhas, as coisas que estão escondidas entre as linhas, existem coisas também que precisamos usar. E esse é o vocabulário em inglês para você entender o que a outra pessoa está dizendo. Então, a primeira coisa, claro, é o salão e as introduções. Depois até tem um vídeo, eu sempre falo dela aqui porque eu gosto muito do trabalho dela, o trabalho da professora Amy Cuddy, até está lá no TED Talk, ela fala de posturas de poder, mas ela também fala dessa dinâmica de poder entre as pessoas, e assim, um comprimento, um aperto de mão, ele tem várias dinâmicas de poder ali. Pode parecer uma bobeira, mas isso está tão embedded nos nossos comandos, né? It's like somehow intrinsic to our ways of being, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês super interessante. Há um tempo atrás, eu estava trabalhando com um diretor, na verdade ele é um CEO, e ele estava recebendo os diretores na sala dele. E foi muito interessante, it was very interesting, because he didn't tell me who was who in the organization, ok? I was just there waiting, and then all of a sudden one of the directors came, and as the director gave a handshake, ele puxou, né? Ele puxou a mão towards this part of the body. Então, ele puxou a mão desse CEO para perto do corpo e para essa parte que é uma zona, essa parte aqui é a zona que a gente tem, que a gente diria mais sensível, né? Isso, dentro da... Se você for observar, eu não sei se vocês já observaram o Donald Trump quando ele está fazendo os discursos dele, e quando ele encontra algum presidente de uma outra nação. Automaticamente ele puxa a mão desse presidente, ou dessa pessoa de outra nação, e coloca aqui nessa parte, né? Por quê? O que ele está dizendo? Não tenho medo de você. E aí ele já intimida, de alguma maneira, a outra pessoa. Você pode não gostar dele, ou você pode não gostar desses ícones de poder do mundo, mas são ícones de poder, então é importante a gente observar o que eles fazem. It's important for us to observe how they do and what they do, ok? Because this is the mirroring as well. In NLP, we follow excellence models. Então, a gente seguir modelos de excelência. Então, quando você observa esse tipo de discurso, esse tipo de comportamento, porque lembra a linguagem, the body language is all the body, the whole body, ok? Tchau, 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 tchau.